Crueldade, idosos têm aliança roubada na porta de casa no José Pinheiro. Delegacia de roubos e furtos começa a ouvir funcionários de empresa de calçados aqui de Campina após roubo de produtos. Governador João Azevedo cumpre a agenda em ministérios antes de encontro com Lula. E ainda a brinquedoteca de Campina Grande tem vagas abertas para crianças até 5 anos de idade. Hoje é quinta-feira, 26 de janeiro de 2023 e o Borborema Notícias começa agora. Olá, boa noite. A gente abre essa edição mostrando mais um caso de violência aqui em Campina Grande. Olha só, um casal de idosos teve as alianças de casamento roubadas na porta de casa. Esse caso aconteceu no bairro José Pinheiro. É, a gente não espera nunca que o cara faça uma coisa dessa com um casal de idosos, né? O cara com 90 anos e ela com mais de 80. A hora de lazer deles, que é tomar o solzinho, depois de 3h30 para 4h da tarde, ficam sentados ali lendo a Bíblia. É o que fazem. Aí são meus vizinhos, já se sentam confiando que tem alguém próximo, né? Por conta de segurança. E o que aconteceu, que dois meliantes, dois vagabundos, resolveram abordar ele, sentaram. Não tinha nada, uma bíblia na mão, rezando. E resolveram arrancar a aliança dos dois em uma corrente da senhora. Você ainda saiu em perseguição, como é que foi? É, eu, toda ação tem uma reação. Quando eu vi, fiquei, é claro, revoltado. Porque é muita falta de, a gente não sabe, né? Consciência de um cara desse e assaltar dois idosos. Inclusive, com uma situação de saúde, já, né? Aí, eu ainda tentei correr, de um carro, para ver se alcançava eles. E não foi possível, porque eles pegaram aqui a Avenida Brasília, em sentido contrário do trânsito. No carro eu também, inesperado, né? Mas a gente fica na situação, porque dois idosos. E a rua aqui é tranquila, como é? Muito calma. Todos os moradores, 38 casas, são proprietários. Todo mundo se conhece. Todo mundo se conhece da cozinha. E o que acontece é que também tem uma passagem para o shopping, que atrai, né? E saída da capital, B230, e passa, de vez em quando, nos dedos com budista. Olha, a gente volta a falar sobre aquele caso do furto de calçados de uma empresa, de uma fábrica, aqui de Copinagrande. A Delegacia de Roubos e Furtos começou a ouvir os funcionários dessa empresa para tentar entender o que aconteceu. As caixas e sandálias que foram encontradas dentro de uma casa no bairro Glória, na segunda-feira, foram devolvidas à empresa no Distrito Industrial. A mulher que foi presa na residência onde a mercadoria foi encontrada, pagou fiança e foi liberada. Mas as investigações continuam. A Delegacia de Roubos e Furtos vai ouvir outras pessoas. Na manhã de ontem, um responsável pela fábrica do lote, que foi apreendido aqui pela equipe da Roubos e Furtos, compareceu à Delegacia e foi feita a entrega desse material. Na data de hoje ou amanhã, estamos aguardando que o marido da mulher que foi autuada em flagrante no dia da apreensão compareça à Delegacia para prestar esclarecimentos. Uma vez que acreditamos que ele esteja diretamente relacionado com esse fato. Assim como a equipe também está em diligências, em busca de localizar e identificar o motorista do caminhão que fez a entrega dessa carga na casa onde foi apreendido. O valor da mercadoria recuperada não foi informada. Sabe-se que era parte de um estoque especial. Pouca coisa, segundo a delegada Elizabeth Beckmann, a polícia conseguiu apurar. Sabemos que o lote realmente é dessa fábrica aqui da cidade, porém ainda estamos em diligências, em investigação para saber o fato que realmente aconteceu, como esse material saiu lá de dentro e porque foi entregue na residência onde foi acontecida a apreensão e a diligência. O motorista que será ouvido amanhã é peça fundamental nesse xadrez. O motorista sabe com quem ele pegou essa carga, em que setor da empresa ele pegou essa carga ou se houve de repente no trajeto alguma situação diferente. E olha só, pelo menos três suspeitos de envolvimento na morte do sargento da PM Wellington Santos de Melo foram presos em João Pessoa. A informação foi confirmada pelo comandante-geral da Polícia Militar da Paraíba, Sérgio Fonseca. Dois dos homens presos estavam com documentos falsos e tinham mandado de prisão em aberto e um deles estava com tornozeleira eletrônica desligada. Com eles a polícia também encontrou uma pistola que pode ter sido usada no crime. E a gente mostra aí as imagens da comoção na despedida do policial militar que morreu quando fazia segurança em um mercadinho em João Pessoa. A seguir, Ministério Público da Paraíba vai investigar suposto crime de xenofobia praticado por noiva de jogador. E ainda a gente mostra a entrevista com o secretário de Finanças de Campina Grande que falou sobre o piso nacional dos enfermeiros. A gente volta mostrando um caso que está repercutindo de xenofobia que teria sido praticado pela noiva do lateral Léo Campos, jogador do Botafogo aqui da Paraíba contra os paraibanos. Nas redes sociais, a mulher publicou uma sequência de vídeos com comentários preconceituosos e relatando a experiência de morar na capital de João Pessoa. O caso repercutiu e ela voltou às redes para pedir desculpas. Agora o Ministério Público pediu explicações. No vídeo publicado nas redes sociais, a catarinense conta a experiência de morar em João Pessoa e debocha do sotaque dos paraibanos. A mulher que aparece no vídeo é Drica Barbosa, esposa do jogador Léo Campos do Botafogo. Além do sotaque, Drica também reclama do comportamento do paraibano de arrastar o chinelo. Aí a pessoa arrasta, arrasta o chinelo o tempo inteiro. O tempo todo era gente arrastando chinelo. E eu só assim, tipo, olhava para o pé da pessoa e eu encarava a pessoa. Eu não sei como é que eu não apanhei hoje no mercado. A postagem foi removida por Drica após repercussão negativa, mas o vídeo esteve no ar o tempo suficiente para ser baixado, repostado em outras páginas e viralizar. Neste comentário, essa seguidora em uma rede social diz, pega o chinelo e vai embora, meu amor. E alerta, xenofobia é crime. Este outro diz, daqui a pouco grava um vídeo sem maquiagem, com olhar triste e chorando, pedindo desculpas. E não deu outra. Poucas horas após a repercussão, Drica aparece ao lado do jogador, tentando esclarecer a situação. Fala, meu povo da Paraíba. Está falando do Léo Campos. Minha mulher foi fazer uma brincadeira ali, sem maldade nenhuma. Só que, infelizmente, teve algumas palavras ali que o pessoal está entendendo errado. A cidade é maravilhosa, vocês são maravilhosas. Peço desculpa, não tiro a razão de vocês. Realmente, depois analisei o vídeo e olhei e disse, não, realmente, para quem não me conhece aqui, quem me conhece tem uma noção. Quem não conhece, realmente, olha e diz, nossa, olha só o que essa moça está falando, então. O Botafogo Futebol Clube divulgou nota de esclarecimento após a polêmica das falas xenofóbicas. O clube, abre aspas, reintera que reprova qualquer discriminação, seja por raça, cor, etnia, religião, procedência nacional ou orientação sexual. Esta advogada, membro da Comissão de Combate ao Racismo e Discriminação Racial da OAB Paraíba, explica o que dizem as leis brasileiras sobre esse tipo de crime. A xenofobia é um crime de discriminação que acontece por questões geográficas. Desde 2022, no final do ano de 2022, o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, já tinha trazido, que seria equiparável ao crime de racismo, toda a xenofobia cometida contra os nordestinos. O Ministério Público da Paraíba já instaurou o processo para averiguar os fatos, né, e ela já vai, provavelmente já será processada pelo que ela falou. O secretário de Finanças de Campinagrande, Gustavo Braga, foi o entrevistado de hoje na Hora do Povo. Ele falou sobre a situação orçamentária do município e também sobre o IPTU 2023. O secretário informou que o pagamento do IPTU 2023 de Campinagrande começa no mês de março e o reajuste acompanhará a inflação. O IPTU 2023 deverá ser lançado a partir de março e se estendendo com o pagamento até abril. O reajuste deverá ser em torno de 5,7%, que foi a inflação do ano passado. E como desde o primeiro ano da gestão do prefeito Bruno, o pagamento tanto pode ser presencial, a retirada do boleto na Secretaria de Finanças, que fica na Avenida Floriano Peixoto, como pelo modo digital que foi criado no governo, que elimina toda essa parte de papel, de ter que se deslocar à Secretaria, através do site campinagrande.pb.gov.br. Nós podemos tirar o boleto de IPTU, que pode ser pago em cota única ou também, depois da cota única finalizada, parcelada até o fim do ano. O Gustavo também falou sobre a saúde financeira do município. E desde que o Bruno assumiu, ele tomou um desafio, que é um desafio de governo, não é um desafio político, de procurar saudar as dívidas fiscais e reduzir as despesas do município. Primeiro ano tivemos realmente um arrocho muito grande nas nossas despesas, saudamos muitas dívidas com o INSS, com a Previdência, e conseguimos alçar, nesse ano de 2022, a capacidade de pagamento A. O pagamento do piso dos profissionais da enfermagem por parte da Prefeitura de Campina Grande também foi pauta na entrevista. Sobre o piso da enfermagem, estamos esperando estados e municípios decidirem, e a União decidir também como vai bancar parte desse custo. O município deve se adequar, sim, porque é uma categoria que merece, é uma categoria trabalhadeira, que dá o sangue ali para estar atendendo a saúde do povo. E, obviamente, como é o intuito do prefeito cuidar bem das pessoas, é cuidar também dos nossos servidores. E o governador João Azevedo cumpre a agenda em Brasília, antes de participar amanhã do encontro dos governadores com o presidente Lula. Quem está acompanhando tudo é a nossa correspondente, Fernanda Martinelli. Oi, Dessana, boa noite a você, boa noite a todos. O governador da Paraíba, João Azevedo, está aqui em Brasília justamente para cumprir audiências e buscar recursos para o Estado. Na manhã de hoje, ele esteve em uma audiência importante com o ministro dos Transportes para viabilizar obras estruturantes para as rodovias paraibanas. Nós conversamos com o governador João Azevedo e ele falou sobre essa reunião. Tivemos a oportunidade de garantir a continuidade das obras de triplicação da BR-230, no trecho de Cabedelo até as Três Lagoas. Parte que será continuada através do contrato com o Exército e parte que entrará em licitação para que as obras cheguem até as Três Lagoas. Recursos garantidos para que essa obra possa ser concluída. Da mesma forma, discutimos também com o Ministério a possibilidade de parceria para a construção do Arco Metropolitano de João Pessoa. Uma obra que vai ligar a BR-230 com a BR-101, desafogando o trânsito exatamente naquela região ali que passa na cidade de Bahia. E tivemos a oportunidade também de discutir, garantir e receber do ministro a promessa de que haverá continuidade no Arco Metropolitano de Campina Grande com a duplicação do trecho que vai da BR-104 até a Avenida Floriano Peixoto, já nessa primeira etapa. Então, uma parceria extremamente importante que faz com que o Ministério garanta investimentos na Paraíba de mais de 500 milhões de reais, já com recursos garantidos. Então, eu saio daqui muito feliz por termos verdadeiramente restabelecido as relações institucionais que o Estado precisa ter com os ministérios que compõem o novo governo do presidente Lula. Logo após a audiência com o ministro dos Transportes, Renan Filho, ele também teve uma audiência com o ministro dos Portos e Aeroportos, Mácio França. Ele também participou de uma reunião com os governadores de Pernambuco, do Rio Grande do Norte e também do Ceará com o ministro do Desenvolvimento Regional, Valdez Góes. E também participou de um encontro do Fórum Nacional dos Governadores para definir a pauta da reunião amanhã dos governadores com o presidente Lula no Palácio do Planalto. Olha, foi ampliada aqui em Campina Grande a vacinação contra o HPV para meninos de 9 a 14 anos. Quem traz as informações é Sabrina Lima. É, exatamente. A gente faz um convite aos pais de crianças e adolescentes de 9 a 14 anos que ainda não se vacinaram, tanto meninos como meninas, para que procurem uma das nossas salas de vacina para que possam proteger as suas crianças e adolescentes contra a HPV. Lembramos que essa vacina, ela protege de quatro sorotipos de HPV, que são os sorotipos 6, 11, 16 e 18, ou seja, os mais cancerígenos, e que essa vacina é totalmente segura e eficaz e vai proteger aquelas pessoas que tomaram contra cânceres como câncer de colo de útero, câncer de vulva, câncer anal, câncer de boca, enfim, vários tipos de câncer causados pelo HPV. E aí vamos lembrar quais são os pontos de vacinação? Nós temos essa vacina disponível nas unidades básicas de saúde, nos centros de saúde, e também temos ela na sala de vacina do ISEA. E aí lembrar também que o SUS oferta essa vacina para alguns grupos de adultos específicos. Exatamente. É aquelas pessoas convivendo com HIV e AIDS, pessoas que foram transplantadas e também as pessoas que estão em tratamento oncológico têm direito a receber esse imunizante. Para essas pessoas é necessário que elas deem entrada aqui na Secretaria de Saúde com um laudo médico para que a gente possa solicitar ao Centro de Referência de Imunobiológicos Especiais e imunizá-las. São duas doses? São duas doses com intervalos de seis meses entre a primeira e a segunda dose. Muito obrigada, Samira, pelas informações. É isso, procurar aí as unidades básicas de saúde para você saber como é que está o calendário de vacinação do seu filho. Sabrina Lima para o Borborema Notícias. A seguir, a gente mostra que estão abertas as inscrições para crianças que querem participar do projeto na Brinquedoteca do município. E a gente volta falando de São João, a festa mais aguardada de Campina teve o início confirmado para o dia 2 de junho, uma sexta-feira. Em 2023, a festa completa 40 anos e o novo projeto do evento será lançado na próxima segunda-feira, junto com o edital de realização. O que já se sabe é que a festa vai continuar no Parque do Povo. Mudando de assunto, estão abertas as inscrições para as atividades da Brinquedoteca Municipal aqui de Campina Grande. O repórter Paulo Pessoa traz as informações. O projeto vai funcionar durante todo o ano letivo. Carla Cristina é gerente de educação infantil do município de Campina Grande. Carla, essas vagas são destinadas para quais crianças? São crianças na faixa etária de 2 a 5 anos e 11 meses, sendo crianças da rede pública ou da rede privada. A Brinquedoteca é um equipamento de educação infantil do município. E aí, as inscrições seguem até quando? As inscrições já se encerram no dia 31, mas estamos já com o número baixo de vagas. Então, quem tem interesse em deixar sua criança conosco, corra e venha se inscrever. Como é feito esse processo? É presencial, online? Como funciona? O processo esse ano está sendo presencial aqui na própria Brinquedoteca Municipal, acessando o Instagram Seduque Campina. As famílias têm acesso à documentação necessária. E vem até a Brinquedoteca fazer a matrícula. A Brinquedoteca funciona onde? Funciona aqui no prédio do Cine Municipal, na Avenida Santa Clara, onde também funciona o CTE, o Centro de Tecnologia. Então, chegando aqui, por trás da integração, vocês localizam a Brinquedoteca Municipal. Qual a documentação necessária para a inscrição? Documentos dos responsáveis, documento da criança, o registro de nascimento, também uma foto da criança. Quais os horários de funcionamento para que os pais possam se adequar e saber se cabe na realidade deles? A Brinquedoteca atende três dias por semana, de segunda a quarta-feira, no turno, manhã ou tarde, a família opta pelo turno que precisar. Quais são as atividades que são desenvolvidas aqui com as crianças? Aqui o brincar acontece de forma, por excelência, na verdade. Aqui são desenvolvidas atividades brincantes, com contação de história, música, vivências, que promovem o desenvolvimento da criança de forma integral, através da brincadeira. E o Borborema Notícias fica por aqui. Uma excelente noite para você. A gente volta a se encontrar amanhã. Estou te esperando. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri